Fala galera, aqui quem fala com vocês sou o Magic Shank de novo, só que agora eu vou ensinar um tutorial como abaixar addons para o Minecraft. Ó, primeiro você vem na Google Pay ó, ó, não, Google Pay, escreve addons for Minecraft. Ó, tem esse daqui, eu já baixei, e também tem addons maker, que significa para tu criar seus próprios addons. Pera aí, esse daqui é o que eu uso, vem autorizar, ó galera, para vocês vai baixar, porque eu já baixei há muito tempo, em 2019. Ó, galera, enquanto vocês abaixarem, isso aqui que vai acontecer, você vai entrar dentro assim, ó, aí aqui, esse é muito bom, é duas formas de baixar, galera. Ó, não tá funcionando, não sei porquê, mas, eu sei galera, deve tá bugado. Galera, ó, enquanto vocês jantarem, vai tá lá, ó aqui, apareceu, ó, tem mapa, tem addons, tem tudo. Aqui ó, addons, house, casa, skin, city, cidade, luckbox, shader, carro, fortnite, fnaf, pacu, tem várias coisas galera. Ó, addons, quando tu bota addons, galera, olha quanto addons tem, tem muitos addons, se tu escrever mini-ons, mini-ons, ó, mini-ons. Aí galera, aparece esse addon antigo também, porque esse aplicativo vale a pena, galera, entendeu? Agora, ó, pra vocês verem que não é mentira, olha aqui, ó, aí galera, viu? Apareceu, mini-ons, negócio iniciado, entendeu? Aqui, dois minions, e outro dos minions, tá funcionando chatinho. Ó galera, outra forma também, é pelo outro app que eu mostrei, ó, tu abaixa ele também na Google Pay, e aí ó, handle. Pera aí, galera, ó, tá aí, ó, tá aí, ó, meu filho, o que que você tava fazendo aqui pra ela? Galera, esse aplicativo mudou muito, não, parece que ficou pior, ó, galera, olha isso, ó, não, tem vários addons, Mas, eu não sei como abaixar agora. Galera! Tá, galera, então, eu vou cancelar essa página aqui, deixei daqui, porque não tá funcionando. Ó, mas tem vários app's, esse daqui pra que é addon, tu quer seu próprio addon, tu pode mudar os coisas. Ó, tem até uma versão desse, pra que é mod, seu próprio mod, addons para Minecraft, esse daqui é recomendado também. Ó, galera, esse não é tão recomendado, mas eu sugiro pra vocês abaixarem, hein, tem addons, mas tem pouco. Ó, galera, ó, aqui ó, enquanto tu abaixar, eu tô abaixando aqui. Ó, enquanto você abaixar, você vem aqui nele, tá indo, aí, você, eu nem, eu nem joguei, aqui ó, esse é recomendado, galera. Addons, tem muito addon, olha isso, eu falei pouco e agora, falei muito. Ó, tem muitos addons antigos, aqui tem, esse dos, galera, aqui ó, aqui ó, tem vários. Vários, tem um addon 4, de geladeira, addon 5, só tem isso. Ó, texturas, também tem, ó, tem várias. Tem uma de desenho aqui, ó, ó, galera, aqui ó, aí foi. Ó, tem outros aqui, ó, dragon days. E tem essa daqui. Galera, ó, tem mapas também. Ó, tem mapa de, desses daqui, pijou, ter pijou wake. Terreno, ó, tem esse terreno aqui. Tem esse terreno, que terreno bom. Tem esse terreno mal bonito. Bonito. Mini jogo. Como é que é? Pacu. Ali, tem do Sonic. Como é que o cara tá de AW? É porque o Sonic tem muito pacu. Ó, tem vários, galera. E, galera, eu vou fazer... Ó, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, galera. Ó, se gostou, deixa o seu like. E valeu, valeu, hoje. Fui. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau, tchau.